Música Vamos lá campeão Chega do lado logo, não deixa eu fechar não Isso Boa, esperando pegada Depois abre o joelho, Kainan Faz aquela tua aí, ó Fala pegada, isso Aê moleque Boa, braço e cabeça Isso, pressão, Kainan Pressão Vai estourando a pegada, Kainan Uma hora vai cansar Eu gosto dessa aí, Kainan Essa aí é boa demais Respira Muito bom, Kainan Isso aí, campeão, vambora Isso, vamos começar a botar uma pressãozinha agora Isso, troca a mão, boa Boa Aê, cuidado Boa, boa, leva, leva Boa Gira É dois, é dois, tem uma posição Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma assim, mesma posição Kainan, foi uma vantagem Mesma posição Espera aí, o cara fugiu de dois Calma Ó, não deixa imolar embaixo Critério, critério, critério Bora Bora, Vitão, vai de novo Vai Tranquilo, respira Confiante, Kainan, vambora Boa Vamos cruzando o braço, Kainan Tem muito tempo ainda, Kainan Ó, ele vai querer ficar com essa vantagem aí Vamos abrir as lapelas Vamos trabalhar, vamos trabalhando A barra da fechada, Kainan Vai cruzando o braço Isso Qual coisa mete o wizard aí, Kainan Vamos estourar a pegada Isso Renan, só você tá lutando agora, tá? Vai que ele vai atacando Ele vai querer ficar com essa vantagem aí Isso Vai estourar a pegada e cruzando o braço Ele não tá tentando fazer nada, Kainan Isso Pega, pega É, Tiago Opa Vantagem Só a pegada, Kainan Foi nada Foi nada Seis minutos agora Seis e quinze Vamos fazer acontecer agora, Kainan Isso Faz suas pegadas Ele só tá aí pra não tomar posição, Kainan Ele vai ficar te enrolando aí Isso Vamos começar agora Pé no bíceps Vamos afastar, Kainan Não deixa ele pegar, não Deixa ele pegar, não Vamos entrar embaixo, Kainan Vai ser uma correria pra chutar Cuidado com a levantada dele Cuidado com a levantada dele Cuidado com a levantada dele Ele vai ficar parado, Kainan Continua lutando Só você vai lutar Vai lutando Isso Vai Isso Leva 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 Leva, leva, leva Leva De novo Leva Leva Vai para o meu copo Respira Não tem nada Estamos na metade, Kainan Metade do tempo Cuidado com a gente vai ter que achá-la nesse ângulo Ó É só você que tá lutando Continua lutando Continua, Kainan Só vai trabalhar defensivo agora Deixa pro final não, Kainan Deixa pro final não Vambora Bora Isso Afasta ele Só vai segurar a gola dele aí Aí Isso Não deixa segurar a gola com a mão Isso Bora, bora Você, você Boa De novo, Kainan Bora, que deu Não puxa, Kainan Não puxa Não puxa Calma Respira Amarra a faixa, respira Ó Você tem 4 minutos Só você que tá lutando Vai ficar só defendendo, Kainan Tá cansado, Kainan Tá bem, tá bem mais inteiro do que eu Fica amarrou uma faixa por vez, Kainan Respira Bora Você vai querer ficar por cima, Kainan Não vai puxar mais Respira Bora Respira Respira Você vai querer ficar por cima, Kainanan Aí, agora, agora Agora Vamos chegar Respira Respira Dá sua pegada Fica amarrar Não, se você vier pra sua direita Ele vai dar bem no bolo No outro lado é bom Vai te ligar no joelho Pode ir, confia Vai dando uma batida no joelho Batida no joelho Passa pra o esforço da perna E bate o joelho Faz o split pass também 10 minutos Aí ganha pela beira dele Diz minuto Aí ganha pela beira dele Vamos subir a perna dele. Puto velho esquerdo vai abrindo, Cairnã. Falta 3 agora, Cairnã. Vamos embora. Pode acontecer. Bora campeão, bora. 2 de 40, Cairnã. Não deixa eles guimar a outra perna. Boa, boa. Boa, pega, pega. Boa, pega, pega. Boa, boa. Cairnã, tem que tirar essa esquina aí. Qualquer coisa passa a perna puxando a cabeça dele. Não tem o que fazer aí, Cairnã. Isso, vai, pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Vai pegar, Cairnã. Pega, pega, pega. Vai pegar, Cairnã. Opa, isso é vantagem. Isso é vantagem pra você. Isso é estrangulamento, pô. Não tem meu. Bate, bate, vai. Segura a manga dele, Cairnã. Vamos abrir. Vai na pé. Vai na pé. Dois minutos, Cairnã. Agora. Agora. Embora. Embora. Não embolar. Estaque, estaque ele. Faz o estaque. Embora. 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 Isso. Começa a bater o leglob. Cairnã. Vai pra soz. Isso, moleque. Vai, vamos chegar do lado. Vai. Vem, vem passando. Joelho no chão. Joelho no chão. Vai, vai. Vamos pegar. Cairnã. Bola pra soz de novo. Bola pra soz de novo. Bola pra soz de novo. Isso. Vai. Vai. Aê. Vai, vai. Escolha a canela. Escolha a canela, Cairnã. Um minuto. Um minuto, pega! Cairnão, vamos pras costas, Cairnão! Continua, continua, continua indo! Continua indo aí, Vital! Continua indo! Sobe, sobe! Sobe pras costas, Cairnão! Sobe, sobe, pega! Derruba! Agora, pelo amor de Deus, né? Pera aí, pera aí, né, bichão! Ou bota na mesma, segunda vez! Cairnão, não bota mais abaixo, vai botar em pé! Olha! Deixa que brinda! É ponto, é vontade! Então, 40 segundos! Não tem mais, bicho! Amar abaixo! Vamos, bicho! Vamos, bicho! E daí, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho! Não, bicho! Vamos, bicho! Vamos, bicho! Vamos, bicho! 40 segundos aí! Vamos, controla! Vamos, vamos! Bora! Bora, bora! Vamos, Cairnão! Vamos! Bora, Gabriel! Vai, vamos! Dá de tudo aí! A última luta, vamos! Dá de tudo! Tem que entrar embaixo, Cairnão! Tem que entrar embaixo, Cairnão! Homoplata! Atividade! Só sai pelo corpo! Homoplata e cola drag! Pega o bicho e vai afastar ele! Pega o bicho e vai afastar ele! Pega o bicho! vamos, vamos! Vamos! Vai! A colisão! Atividade! A colisão! Não! Vamos! Obrigado. Obrigado.